Casas postas à venda no residencial Francisca Trindade, região da Santa Maria da Codipe. Um dos motivos é o medo da violência no bairro. O último caso aconteceu esta semana, quando um casal e os dois filhos pequenos foram feitos reféns dentro da própria casa. Quem comanda o terror aqui no bairro Francisca Trindade é o bando do mascarado, comandado por um menor de idade. Diz que o dono da gangue é um de menor que um foragido da SEM. Ele veio e disse que vai acabar com todo mundo aqui. Já fez uma gangue enorme aqui. Minha mãe me diz que tem hora que ela me chama e eu tenho vontade de sair com menos de quatro horas da manhã e me deixar na praia de ônibus. O senhor arrisca a vida para deixar a sua esposa na praia de ônibus? Exatamente. Estou riscando a minha vida e ela também. Aí é o jeito aí, ficando na vida. Para a gente não trabalhar, a gente é comer o quê na vida da gente? A gente vai fazendo o jeito de ficar a vida. O pouco tempo que a TV Antena 10 passou no local, ouviu muitos relatos de assaltos. Quem fala tem medo de mostrar o rosto. Essa semana já invadiram duas casas aqui e eles mandaram dizer que vai invadir todas as casas. Eles levam só televisão de leg, eles não querem nada de coisa pouca, só querem muito. E bate nas pessoas, furam, bate, ameaçam. De manhã às cinco horas é a coisa séria. Ninguém vai para a parada de ônibus sozinha, que eles atacam mesmo. A população reclama de pouco policiamento. Já o medo da gangue comandada pelo menor, que já é inclusive homicida, deixou marcas psicológicas. Enquanto conversava conosco, esta vítima não parava de tremer. Está me tremendo, tremi demais. Estou com muito medo. Não posso ver ninguém sair de moto aí, que eu fico assustado.